A senhora Quero tomar-te pela mão Capo, metacapo e falantes Pulsar o rádio e a una junto ao úmero Envolvendo as costelas num abraço Alçar em ritmo e harmonia A clavícula e a asa escapular Tarso a tarso Os metatarsos conduzirem os calcâneos A rótula entre a tíbia A víbula e o fêmur Articular os quadrinhos Dos ilíacos ao crânio A coluna vertebral Quero exercitar teus músculos Flexores, extensores, adutores Bíceps, tríceps, quadríceps Dorsais, peitorais, abdominais Deltóides, rhomboides Glúteos Um a um Com precisão de trapézio Estender teus tendões Ao longo dos leus Quero acessar teu sistema nervoso central Conectar teus neurônios Multiplicar sinapses Eletrizar a meduna espinhal Controlar teus nervos Para que possas controlar os meus Quero oxigenar-te com alegria Boca, narinas, faringe Laringe, traqueia Prontos, pulmões Com a mesma alegria Enrigar teu coração Elevar a pressão das artérias e veias Produre teu estômago Intestinos Fígado, vesícula Pâncreas Baço Churris Pexiga Claro Excitar teus genitais Quero aguçar teus sentidos Tocar tua pele com música Bom gosto no canto da língua Acalentar teus ouvidos Exalar até saciar teu nariz Afagar teus olhos Com a visita dos meus Quero fundir, né, você Em êxtase neste bailar Mudar de órbita Transcender a individualidade Atingir tua plenitude Ser uno Teu todo E a sintonia Do teu corpo com o universo Ser A anatomia do medo Maldão